Bom pessoal, entramos agora dentro de implementação, chegou na hora de pôr em prática, gerar um pouquinho de melhorias, começar a implementar para que a gente consiga ver na prática as modificações que a gente pode fazer dentro de um projeto e mais ainda, observar os resultados. Vamos lá, qual é o primeiro passo da implementação? Para que a gente consiga primeiramente implementar mudanças, é óbvio, eu já tenho validado a minha causa raiz do passo passado, é hora de então gerar ideias de melhorias. E aí entram algumas ferramentas e uma delas é o brainstorming. Então a gente começou falando de brainstorming lá na identificação de causa raiz, que a gente pode fazer. E perceba pessoal, a utilização do brainstorming se repete em algumas etapas, em alguns passos. Existem alguns profissionais que falam assim, a gente precisa realizar um projeto de melhoria contínua, eu quero, vamos fazer um brainstorming para definir um bom projeto. Pelo amor de Deus, nunca cometam esse erro, o brainstorming não define projeto. O que define projeto, o que mostra a variabilidade, são dados. Isso sim faz com que a gente consiga implementar algo na prática. O brainstorming vai ser alocado em momentos específicos, como esse, por exemplo, de geração de ideias. Existem diversas técnicas possíveis para que a gente consiga colocar em prática um brainstorming. Eu sugiro que quando vocês já tiverem validado a causa raiz, sentem com os profissionais envolvidos, percebam, envolvam os profissionais que conhecem sobre o processo. Evitem o oitavo desperdício, para quem gosta do oitavo desperdício do Lean Thinking, que é desperdício de criatividade por não envolver profissionais e especialistas. Chamem esses profissionais para que eles consigam explicar exatamente como funciona e propor soluções. Conseguir implementar soluções também. Beleza? Então o brainstorming seria a primeira ferramenta para que a gente possa utilizar. Na realidade é a ferramenta mais efetiva. Como eu falei, se vocês têm dúvida na utilização do brainstorming, deixaremos um link aqui então. E assim vocês podem ter tudo isso em mente, como fazer adequadamente. A gente também tem planilhas de brainstorming para que vocês possam utilizar. Entra no nosso site, baixa esse material. Eu tenho certeza que o projeto de vocês vai sair a partir de então. Décima segunda subetapa, décimo segundo passo foi no anterior. Esse décimo terceiro passo, décimo quarto passo da implementação. Agora a gente vai fazer no próximo vídeo. Até mais!